Aqui o campeão infantil, o Vascovino Lucas Romancki. E aí esse título, cara? Campeão do Platinum aqui Uberlândia. Foi muito difícil. Jogos com muita luta. Principal mental, né? Pra cima. O palco agora é a seleção. E vamos manter o palco assim, pra cima. Chegou um atleta de seleção, um atleta experimentado. Jogou muito bem. O ano de 3 a 1. O que foi o determinante aí nesse título? Acho que, principalmente, tava. Eu jogo bastante com ele e a maioria é bem disputado, bem difícil. E hoje eu consegui sair melhor por causa da cabeça e do palco. E pra cima, a torcida me ajudou bastante também. Que veio comigo, me ajudou quando tava difícil a partida. Então manda um abraço aí pra eles, olha lá. Abraço aí pra eles, os torcedores do Lucas Romancki. Parabéns aí ao campeão do infantil.